Fala, galera! Mais um episódio na área. Dessa vez a gente tá aqui com a Jéssica Superstag na Massas Nápoles, da área de TV, mergulhando no RH. E, Jéssica, superobrigado pelo teu tempo. E vamos contar, assim, pra começar, fala um pouquinho sobre quem é você, tá? E aí depois você fala o que você faz lá na Massas Nápoles. E aí vamos mergulhando nesse mundo aí pra dar dicas pra galera se tornar Superstag. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos, faço faculdade de Recursos Humanos na Estácio. Esse é meu terceiro estágio na Massas Nápoles. Iniciei o processo pela Academia do Universitário. Lá nas Massas Nápoles eu trabalho com a Raquel, né, na RH. A gente faz todo o processo de admissão, demissão, benefícios. Ajudo ela lá no que eu preciso, arquivo. Tudo que ela precisa lá na área de DP e RH, eu me coloco à disposição e a gente executa junto. Legal. E fala um pouquinho mais pra gente sobre essas experiências que você teve antes, Jéssica. O que elas te ajudaram ou não? Conta mais um pouco sobre a sua história. Acho legal eles terem contexto sobre por que você está fazendo RH agora. Então, vamos voltar aqui um pouquinho e entender e se aprofundar nisso. Eu comecei o RH numa empresa que eu trabalhava durante cinco anos. Eu trabalhava de telemarketing, era auxiliar de cobrança. E um dia eu tive a oportunidade de conhecer o RH. Eu ainda não tinha iniciado a faculdade na época que eu estava grávida. Já tinha feito o curso de administração, que inclui um pouco de RH. E eu sempre tive curiosidade em aprender. Então, eu ficava lá tentando ver com as meninas da RH. E um dia eu tive a oportunidade de trabalhar no RH. Fui, conheci, aprendi. E foi aí que eu decidi iniciar a minha faculdade. Aí eu entrei de licença maternidade. Quando eu voltei, continuei lá na RH. E iniciei a faculdade. Depois que eu iniciei a faculdade, um pouco depois a empresa fechou. Dois meses depois a empresa lá fechou. E aí eu comecei a estagiar em janeiro. Numa empresa de mecânica naval. A MPS. Estagiei lá durante três meses. E aí minha coordenadora antiga dessa empresa, onde eu comecei a RH. Estava trabalhando numa transportadora da Ambev. E me chamou para ir trabalhar com ela. Aí eu pedi demissão do estágio que eu estava e fui trabalhar com ela. Fiquei lá durante seis meses. Aí ela saiu de lá, foi para uma outra empresa. E para mim também estava muito cansativo. Porque eu não fazia escala de estágio lá. Eu era estagiária, mas eu pegava de sete às seis. Ficava até cinco. Então estava muito cansativo. Eu estudava na minha mesa, trabalhando. E aí eu pedi demissão. Quando eu pedi demissão, eu logo iniciei o meu processo na Nápoles. Que foi no final de agosto para início de setembro. Eu comecei esse processo seletivo na academia do universitário. Para eu poder entrar na Nápoles. Como estagiária de RH. Legal. Vamos trazer a perspectiva de... Qual período você está em RH? E o que te move para você ter escolhido RH? Eu terminei o terceiro agora. Vou para o último período. O quarto período. É uma área que eu gosto bastante. Gosto de lidar com pessoas. Gosto de aprender cada dia mais. E o RH, cada vez mais, a gente consegue aprender mais. Adquirir mais experiência. E coisas que a gente vai levar para a vida. Não só em vida profissional. Como também para a nossa vida pessoal. E eu gosto muito da área de RH. Lhe dar com pessoas conhecer, analisar. Poder ajudar. Conversar. Tentar entender muitas das vezes o que está acontecendo. Um funcionário desmotivado. Um treinamento. Um desenvolvimento. É algo que eu gosto bastante. Foi o que me motivou a estudar o RH. Legal. Para a galera que está nos ouvindo e assistindo também. É legal a galera saber que você está fazendo tecnólogo. E conseguir o seu estágio. Então, o que é totalmente possível. Frente a empresas que realmente se importam em formar. E acelerar a carreira da pessoa. E por que você escolheu a Massas Nápoles, Jéssica? Como é que você entrou lá? Você viu o borde? Por que você teve interesse? Me fala mais sobre isso. Eu já tinha feito um processo seletivo. Aqui perto da minha casa. Na mesma semana que eu vi o anúncio da Massas Nápoles. E quando eu vi o anúncio das Massas Nápoles. Eu ainda falei com o meu marido. Eu falei, caramba, está abrindo um estágio para a Massas Nápoles. E eu já conhecia a empresa. Por conta das massas, dos pastéis, pizzas e tal. Falei, se eu passar nesse processo, para mim vai ser tudo. Mas eu fiquei meio assim. Porque eu estava no terceiro período. Eu falei, normalmente as empresas pegam um contrato de um ano. E se eles me contratarem, já não vai mais poder pegar de um ano. Porque eu já estava finalizando o terceiro. Mas mesmo assim, eu fui lá, me inscrevi. Pensei positivo. Me inscrevi. Fiz o processo seletivo. Iniciei a etapa da academia do universitário. Ainda bem sem acreditar. E eram várias pessoas no processo. Eu falei, caramba, tomara que eu passe. E eu fiquei naquela expectativa. Já pensou se eu passar nesse processo da Massas Nápoles. E graças a Deus eu consegui passar. Gerada demais. Gerada. E é mérito seu, né? Porque tu foi, aí se candidatou, preencheu. Passou de toda a trilha de aprendizagem. Mandou bem. E ficou lá nas finalistas para poder ir para a entrevista. Então, assim, o que você daria de dica para... Já tem... Você que está ouvindo isso aqui já pegar. Tem várias dicas de proatividade. Pegar e fazer, executar. Mas assim, você, Jéssica, da sua boca. O que você daria de dica para a galera que vai se candidatar no processo seletivo da U. Que vai passar pela trilha. O que você recomenda? O que você acredita que te ajudou que poderia ajudar alguém também? Adquirir o máximo todos os conteúdos. Porque é uma experiência incrível o processo seletivo da U. É um processo que eu nunca participei. Nunca imaginei participar na minha vida. A gente conhece a empresa antes mesmo de entrar nela. A gente tem inspiração durante o processo. A gente aprende. É coisa que a gente não vai levar só para aquele estágio ali. A gente aprende coisas que a gente vai evoluir para um futuro processo seletivo em outra empresa. Se não passar nesse... Você consegue adquirir uma experiência. E quando você for participar de um outro processo seletivo, você já está mais inspirado. Você já tem evoluído, desenvolvido. Tem que adquirir o máximo. Prestar muita atenção para adquirir todos os conteúdos. E você conseguir ser um super estego. Que é muito bom o processo seletivo. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz mesmo. A trilha de aprendizagem é incrível. Ela te prende, te motiva, te inspira de uma forma surreal. Quando eu fui fazer o processo lá na Nápoles, que eu vi a Raquel, eu já fiquei... Eu conheço essa menina de algum lugar. Mas foi por causa do processo do vídeo dela. Bem legal. Isso é uma dica legal, porque a gente, de fato, se preocupa em mostrar a realidade, quem são os futuros gestores ou gestoras. Então, a Raquel é super gente fina falando, falando sobre ela, falando sobre todo o contexto da área em si. Então, é um grande filtro, né? E isso que a gente fala para as empresas. Então, para o mundo que está aqui, olhem, de fato, o borde da alma, né? Consumam aquele conteúdo. Quando se passarem para a trilha, participem, de fato, da trilha de aprendizagem. Olhem com carinho. Interajam. Façam o networking. Independente se as pessoas estão concorrendo à mesma vaga que você. Tem muita gente incrível. Tem muito repertório irado lá. Então, usem e abuse disso. E chegando para a parte de super stag, Jessica, como está sendo a sua experiência? O que você tem aprendido? O que você acredita que tem desenvolvido? Que para a galera que está assistindo isso aqui também, pode consumir e poder utilizar ali, quando for se tornar super stag ou stag de alguma outra empresa. Referente ao network que você falou, tem algumas pessoas que participaram do processo seletivo na academia do universitário que eu tenho no LinkedIn. que é de sigo. Algumas meninas, a Vanessa, outras que eu tenho já até consegui estágio também. A gente sempre tem contato, comenta as coisas uma da outra, conversa. E é algo que a gente interagiu e conseguiu levar. Deu dicas umas para a outra e ficamos felizes. Ela por eu ter passado, logo depois ela passou também. Teve a outra também que participou comigo, que agora também ela já está estagiando em uma outra empresa. e a gente acaba torcendo uma pela outra. Isso também é algo muito bom, essa questão da interação. Sobre o estágio lá na Maçanápolis, estou amando. Fez um mês hoje, meu estágio lá. Muito bom. É uma empresa muito família. Você vê que é uma empresa que você tem uma possibilidade de crescimento enorme. Não é aquela empresa que vai te prender sempre em um setor só. Você tem chance de evoluir, você tem chance de desenvolver. A Raquel me deixa super à vontade para o que eu quiser fazer. Ela me instrui. Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto. E aí ela me desenvolveu muito rápido também. A questão da empresa, do sistema, que era um sistema que eu não conhecia. Então, assim, eu fui aberta ao desenvolvimento e consegui pegar as coisas muito rápido. Quando a gente entra no estágio, eu já tinha experiência, mas tem pessoas que vão iniciar estágio que não têm experiência. O mais importante é você estar aberto a aprender, porque você está ali como um estudante. O que você pega na faculdade é o básico. Quando você chega na empresa, que você pega a prática, é ali que você vai adquirir sua experiência de verdade. Então, a gente tem que estar aberto a desenvolver, aprender, adquirir todo o conteúdo, tudo na prática. Saiu da empresa, se quiser estudar alguma coisa referente ao sistema da empresa, vai no YouTube. Isso daí não é vergonha para ninguém. vai no YouTube, pesquisa alguma coisa, ah, quero aprender além daquilo ali, porque no dia seguinte você vai chegar lá e às vezes o seu supervisor vai ensinar, você vai falar, não, realmente, ontem eu vi isso na internet e aprendi. É super importante a gente estar aberto a aprender e desenvolver. Eu estou gostando muito, o Tiago também é uma pessoa super gente boa. A empresa é uma empresa que me acolheu de uma maneira super agradável. Hoje eu tenho contato com o pessoal do administrativo, praticamente todos eles, de um mês que eu estou lá, parece que eu já estou uns seis, sete meses lá. É muito bom. Legal, feedback positivo. Depois a gente mandar esse podcast aqui para o Trico ouvir. Para quem não sabe, quando ela falou o Tiago, o Tiago Trico é o CEO da Massas Nápoles e ele fica bem feliz com esse movimento que ele está fazendo de trazer vocês, de formar a galera. Então, ponto, ponto para todo mundo. E acho que chegando ao fim, Jéssica, a gente tem bastante conteúdo de valor aqui já. Falando de você, se você pudesse emprestar uma virtude sua, pô, que te ajudou a chegar onde você está. Essa pergunta é sem papo para os gestores, agora eu vou fazer para você. Uma virtude sua que te ajudou a chegar onde você está e está te ajudando a crescer. O que você emprestaria para a galera que está nos ouvindo aqui, para a gente fechar a chave de ouro? Eu acho que é a questão da perseverança. Eu sempre quis fazer faculdade, mas, na verdade, eu nunca sabia o que eu queria fazer. Só que eu não desisti de fazer. Eu fiquei procurando uma área que eu conseguisse me adaptar. Eu não queria fazer algo que no meio eu desistisse. Então, eu fiz curso de administração, fiz curso de telemarketing, fiz curso de comunicação para ver qual área que eu iria me adaptar. Então, assim, não desistam nunca. Se você entrou numa área que você não goste, tente outra, porque nessa você vai conseguir se adaptar e vai ver realmente qual é a área que você quer. Hoje, eu estou, assim, muito feliz. Eu tenho uma gratidão enorme pela empresa que me deu a oportunidade de começar no RH. sem eu conhecer o RH e hoje eu amo o que eu faço. RH é uma área que eu tenho vontade de crescer, desenvolver mais e mais. Não quero ficar só no estágio, quero desenvolver, crescer e, possivelmente, chegar na coordenadora, numa gerente e daí por diante. A gente tem que pensar alto, pensar em evoluir e pensar em crescer. Legal, legal demais. Galera, verdadeira aula, esse podcast, ele é muito voltado para a galera que é candidato, então, se você é candidato, candidata, candidata, do processo seletivo, então, absorva isso com muito carinho, porque eu tenho certeza que isso vai te dar mais bagagem, vai ficar mais robusto para passar em qualquer processo seletivo, não só da U. É claro que é a questão de dar match no final, pessoas que estão mais alinhadas, nem sempre é sobre o seu skill e tal, é sobre o match mesmo, tem pessoas que performam melhor, interagem mais, então, tem tudo ali também o mérito de execução. Mas, na Jéssica, um baita case, a gente está começando, assim, né, então, ela já está ali na comunidade, já assinou o Super Tag, tem acesso às mentiras, tem várias coisas que ela pode consumir, então, a gente está junto, aí, Jéssica, para acompanhar essa sua jornada de efetivação, onde, de fato, pode contar com a U, e se embora. E, gente, para quem está ouvindo isso aqui no Spotify ou qualquer, podcast, a gente vai deixar o vídeo no YouTube para vocês saberem quem é a Jéssica, link é na descrição, conto direitinho, fechou? Jéssica, super obrigado pelo teu tempo, por toda a explicação, fico bem feliz que está dando certo, que está dando esse match, e conta com a gente a verdade, fechou? Fechou, obrigada pela oportunidade, para os mochileiros que vão entrar aí nos processos da U, muito feliz, sintam-se gratificantes porque é um processo seletivo incrível e que vocês vão aprender e se inspirar muito futuramente. Boa! É bom que isso não foi combinado, tá, gente? A Jéssica realmente está falando do coração dela ali, assim, eu espero. Coração, sim. Irado. Gente, super obrigado por chegarem aqui e Jéssica, muito obrigado. Obrigada.